E aí Glaucinho, vem cá, moço, está vendo o cara que está filmando não? Bora, Claudão! Galera, aqui é o seguinte, esse Glaucinho aqui, ele queria mais um alternador aqui, mas não queria arrancar o original não. Aí ficou o original lá, um de 120 aqui, para tocar o som dele. Quanto de grava vai ser aí Glaucinho? Vai ser 16 graves. Vamos ver se vocês acertam qual grave que vai ser. Ixi, olha! E está aí galera, nós deu aquela revisãozinha, a gente já tinha um tempinho que nós montamos a suspensão, tem o que? Um aninho, Claudão, um aninho, sem BO, sem nada, graças a Deus. Top, aí nós pôs uma buzina lançamento aqui, que o dele era antiga. A flautinha, que quando ele montou não existia essa flauta. Ei bebezão, agora é só... E minhas baterias, né, Claudão? E a bateria... Aqui, olha! Galera, o carro aqui ó... Aqui é um suporte de colocar o esteto. Aí a gente cortou ele... Entregando para ele aqui... É, rapaz, é isso aí meu amigo. Obrigado por você fazer parte da nossa faguinha com o pé de carro meu amigo. Meu parceiro, agora é só nós voltar para o Banrox... E chamar no som, bebê. Vai lá meu amigo, estamos dentro. Ah, tamo junto. É nóis.